A Organização Mundial de Saúde Animal declarou hoje mais sete estados e o norte do Pará como livres da febre afetosa, doença que afeta animais como bois e porcos. Agora em todo o Brasil, 23 estados mais o Distrito Federal já possuem certificação internacional de livres da doença. Além da região norte do Pará, hoje foram reconhecidos os estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Agora o Brasil passa a ter 210 milhões de animais que estão em zonas livres da febre afetosa. O número representa 99% do rebanho nacional de bois e búfalos. Nos últimos quatro anos, o governo investiu 80 milhões de reais em ações de sanidade animal, principalmente na vacinação contra a febre afetosa.